Dinheiro ou cartão? Notas falsas? IOS? Nesse vídeo eu vou dar dicas de como levar dinheiro para o exterior e como economizar. Então vem comigo! Oi galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal do Apuri Guria. Eu sou a Andy e hoje eu vou falar sobre dinheiro, que é uma das dúvidas mais comuns pelos viajantes de primeira viagem. Vamos começar pelo início. A primeira coisa que você tem que ver é qual moeda o país que você vai visitar usa. É muito importante para você já comprar a moeda certa na casa de câmbio e não ter que pagar duas vezes, né? Porque muita gente fala assim, a elevador que é aceito no mundo todo. Sim, ele é aceito, porém você vai ter que comprar dólar, você vai pagar uma taxa de câmbio e aí você vai ter que trocar ele novamente. Vai ter que pagar duas vezes. Não é esperto. Na Europa usamos aí o euro, né? Já no Reino Unido, Inglaterra, Escócia usa a Libra. Nos Estados Unidos usa o dólar. Canadá, Nova Zelândia, Austrália tem os próprios dólares, né? E em alguns países como a Bolívia, o Panamá, o Camboja, apesar de terem as suas próprias moedas, quase nem usam. Eles usam mais realmente o dólar americano e eles usam o dólar nos tours, tá? Vou deixar bem claro, não é? No dia a dia lá, eles têm as moedinhas deles lá. Peru, Chile, Argentina já tem outras moedas e que sim, você pode encontrar aí no Brasil. Já Tailândia, Vietnã, são outras moedas, então é capaz que você nunca irá conseguir numa casa de câmbio. Aí vai ser muito difícil. Vai na casa de câmbio e pedir pra encomendar. Então você chega lá, eles reservam pra você, trazem. Vai ser um pouquinho mais caro? Vai, mas pelo menos você já vai economizar um pouco, porque senão vai ter que trocar duas vezes, né? Já alguns países que têm proximidade aqui com o Brasil, que estão pertinhos, é mais fácil levar o real e trocar lá numa casa de câmbio. Claro que é bom você dar uma pesquisada, porque algumas casas de câmbio cobram muito a mais, então às vezes você precisa comprar no Brasil mesmo. Uma das soluções em espécie, né? Vou falar ainda nos cartões, calma aí. Por exemplo, quando eu viajei ao Peru para Cusco, tava muito mais barato comprar direto lá. Porém, quando eu subi mais o país e fui chegar em Juaraz, estava muito desfavorável o real para comprar o peso. Por só, já tinha levado dólares, então ali compensou pra pagar as coisas. Também nem todas as atrações lá, eles aceitavam cartões, né? Então é outra razão de você levar em dinheiro. Você comprar a sua moeda aos poucos, né? Ficar sempre de olho na cotação, ver o dia que tá mais alto, o dia que desce. E no dia que você descer, você vai lá, liga lá e compra a sua moeda. Por que eu falo isso? Porque você vai ter tempo, você não vai precisar comprar tudo de uma vez, não vai sair uma nota, não vai sobrar um rombo no banco, um rombo no bolso, comprando a moeda para a sua viagem. Eu recomendo que você precisa comprar aí uns 4 meses antes, comprando um pouquinho, 200 hoje, 200 depois, mais uns 300 aqui. Se tiver muito baixo, compra mais e por aí vai. Porque daí quando chegar a data da sua viagem, você vai estar mais tranquila, já vai ter reservado lá as suas moedinhas, né? Lembrando que em espécie, você vai pagar apenas 1.1% de IOF sobre a quantidade total. O que é o contrário do cartão de crédito, que é 6,25. Pô, pequena facada no ringue, em todos os lugares. Então, por isso que eu recomendo que você levarem mais espécie, né? Se levando a espécie, é bom que vocês cuidem também com as notas falsificadas, né? Tem gente que não sabe reconhecer, por isso eu sugiro a vocês sempre pesquisarem na internet. Se for dólar antigo, tem algumas notas que estão tendo uma carona maior, assim, que não aceito mais, apenas nos Estados Unidos. Então, tem que ter cuidado. Engano com notas falsas em casas de câmbio que não são confiáveis. Então, procure aí na sua cidade uma que você acha que vale a pena, pergunte pra alguém que já comprou. E sempre, né, olha lá, olha o contra-luz, veja se aqui tá dando, tá brilhando, tem tudo certinho. E evite notas maiores que 100. 5 de 100, por exemplo, e o resto tudo picadinho em 20, em 50, pra te facilitar na hora que você chegar no aeroporto, já apagar o busão pra ir pro centro, né? E depois você vai trocando os notas menores até, pra facilitar a sua vida no dia a dia. Sempre levar mais dinheiro em espécie, levar alguns cartões reserva, pra você, né, ter aquela segurança. Porque isso vai economizar muito mais comprando espécie, mas claro que vai ter o perigo de ser roubado. Por isso tem que sempre levar aqui uma doleira e ficar sempre cuidando com você e tal, nunca deixar em lugar nenhum, não vacilar. Leve cartões, né? É legal você levar pelo menos dois cartões de crédito diferentes, porque às vezes um não passa, bloqueiam, clonam e aí você vai ter um reserva. Também tem cartões digitais agora, né, que é só você pegar, salvar no seu celular e passar nas maquininhas que reconhecem lá. Acho que é NFC essa tecnologia, né, que é só o contactless. Você pode usar aí pra pagar até busão aqui, segurança a mais. É importante que um cartão tenha a opção de saque pra você tirar dinheiro. Claro que vai ter uma taxa, vai ter um imposto aí, cada vez que você vai fazer isso. Então tire mais quantidades pra não pagar tanto. E lembre de liberar o uso no exterior, porque se você chegar aqui e aí não funciona, e aí... Vai ter que liberar pelo aplicativo. E também pega um cartão que tem um limite bom, né, porque afinal, o dólar tá 4, a libra tá 5, o euro tá 4,5, então, tipo, vai ser sempre 5 vezes mais os seus gastos. Você vai ter que sempre ter um limite a mais pra poder usar o cartão de crédito. E se o teu cartão de crédito acumular milhas, ainda melhor. Uma opção interessante também é o VTM, que é o Visa Travel Money, que é um cartão pré-pago. Ou seja, você vai por lá 100 pila e vai poder sacar esse 100 pila, vai poder pagar ele normalmente, vai poder usar ele como compra online. E é uma segurança que você tem, caso você precise de dinheiro, uma família, tua família lá no Brasil, vai poder depositar nesse cartão e você vai poder tirar ele aqui. Uma opção interessante pra quem tá vindo morar fora, vai ficar muito mais tempo, né, viajando, é o TransferWise. Que é uma plataforma que você pega dinheiro aqui e manda pra uma conta de um amigo ou a sua própria conta, né. Você pode mandar até 9 mil reais mensais pra fora, pagando uma taxa muito, muito boa e o câmbio vai ser bem menor, porque não vai ser o câmbio turismo, vai ser o câmbio comercial. Ter uma conta como, por exemplo, o N26, que é um banco daqui da Europa, é muito mais fácil transferir dinheiro pra cá. E você vai usar toda a vida sempre em euros, né, você vai ter que pagar a conversão a cada vez. Uma das desvantagens do cartão de crédito é a variação do câmbio. Se o mês começar com o câmbio a 5, no final do mês começar o câmbio a 10, a fatura vai fechar aqui, ó, vai fechar no mês 10, vai pagar muito mais, então vai depender muito da sorte. Claro que tem alguns cartões que já fecham no dia da fatura, mas não são todos, então fica esperto pra escolher um que seja assim, né. Se você quer saber mais sobre o TransferWise, tem um link aqui na descrição que eu explico certinho como é que faz. E também tem outros métodos pra você trazer o dinheiro pra cá. Uma coisa importante é que se você for trazer mais de 10 mil reais pra fora, você precisa declarar isso no aeroporto. E vai ser super simples, né. E o mesmo vai acontecer quando você chegar no destino final. Só que aí vai ser na moeda do destino. Então, 10 mil reais não vai dar 10 mil dólares, né, vai ser bem diferente. Então, se você for trazer 10 mil dólares acima disso, você também precisa ir lá e declarar que tá levando esse dinheiro todo. Mas quanto, afinal, eu preciso levar pra minha viagem? Bem, na imigração, pelo menos aqui na Europa, eles pedem o mínimo de 60 euros por dia. Mas é claro que esse valor pode ser bem menos se você for no estilo mochileiro, por exemplo. Onde o hostel, por exemplo, pode variar aí de 25 a 35 por dia. E a alimentação, você pode gastar, sei lá, 12 por dia. Então, não vai dar o valor mínimo que eles pedem. E pra você poder passar, não tendo seu dinheiro todo, você precisa ter todos os documentos certinho. Já ter reserva, todo o seu roteiro bem certinho que você vai fazer e tal, até a data do seu retorno. Essa é uma forma de garantir pro oficial, assim, da imigração que você não vai ficar ilegal no país. Porque tem muita gente que vem sem dinheiro pra trabalhar aqui e ficar ilegal. E eles não querem isso, não querem que você fique morando na rua. Se tiver um comprovante financeiro do banco, ou também um aplicativo do banco ali funcionando na hora, já é um toque a mais. Contando um pouco de quanto você tem que trazer, eu sugiro você fazer o seu roteirinho completo. Quantos dias vai ficar em cada cidade. E ver quanto que custa mais ou menos a hospedagem em cada dessas cidades. Coloca lá o custo da hospedagem. Tipo 15 a 20, 25, dependendo se você gosta de comer restaurante, gosta de cozinhar. Você vai, né, dando os valores assim. Se você vai no mercado, você vai gastar bem menos do que no restaurante. E às vezes você pode economizar também, tendo uma refeição em casa e em uma no Airbnb ou no hostel. E por aí vai. Também calcular o transporte, né, no caso a passagem, se a aérea já vai ter paga. Outros trechos, você vai ter que comprar essas outras passagens. E também se for comprar busão, ou trem, ou até mesmo o transporte dentro da cidade. Você precisa por esse custo lá. Outros custos escondidos, né, que são as lembrancinhas que você vai comprar, aquela batata, aquele sorvete. Sempre tem que pôr um pouquinho mais. E alguns lugares também cobram banheiro, que vai lá, mais um pilinha pra usar o banheiro. Outra coisa que você não pode esquecer é o seguro viagem. Que é um seguro que vai te proteger tanto de mala perdida, de voo perdido, voo cancelado. Até, sei lá, uma internação, quebrar o dente. Isso aqui é muito importante que vocês façam, tá? Ele sai realmente barato. Aqui na descrição eu tô deixando um link pra vocês com desconto. Eu gasto muito pouco, porque imagina, você ser internado e ter que ir lá pagar mil euros. Seguro custava 250 reais. Se for nos Estados Unidos, cara, os Estados Unidos eles cobram até pra chamar ambulância. Pra medir tua pressão, a agulha que vão usar. Tudo vai ser na sua conta, vai ser um gasto desnecessário. Então vai lá, compra o seguro viagem, já vai tá tudo garantido. É obrigatório aqui pra quem vai pra Europa. Então é mais segurança pra você. Isso aí, galera. Não tem muito segredo. Traz mais espécie, traz dois cartões, leva aí a doleira, leva uma bolsa que não consigo roubar. Preste atenção nas coisas que tá fazendo. Evita cair nos golpes. Se você não sabe dos golpes, eu falo nesse vídeo aqui, ó. Aproveita e dá uma olhada lá. Isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido suas dúvidas. Se você tem mais dúvidas, comenta aqui na descrição do vídeo. Deixa o joinha. A gente se vê nos próximos vídeos. Aproveita e dá uma viajada aqui comigo. E chama a sua galera pra viajar junto. Daquela indivídua.